Buuuu Buuuu Não, não é um boi, não é uma vaca Eu tentei fazer aqui um som de assombração Porque eu incorporei O apelido que o Verdun me deu De o fantasma da luta Porque realmente eu sou o fantasma da luta, eu assombro todo mundo Com a minha metralhadora de verdade Né, cumpadre? Então agora eu respondo Pela alcunha de fantasma da luta, gostei E isso aqui foi uma tentativa De fazer uma sonoplastia Mas vocês sabem que a sonoplastia não é o forte Do nosso canal, peço desculpas Mas meu irmão, bebe o leite, esquece a vaca Vamos que vamos Bom, antes de eu continuar a treta Né, porque a gente vai continuar Esse aqui é o nível 4 da treta Você vai entender o porquê que é o nível 4 E até tem outros assuntos muito mais importantes Pra gente tratar aqui, um assunto em especial Quero dar muita luz a esse tema Aqui no canal, que é o fato Das articulações políticas Pro controle das redes sociais Estarem andando a passos largos Por exemplo, você já sabia Que o YouTube recentemente já começou a cobrar De alguns usuários, novos usuários O documento de identidade Pra poder abrir conta Ou então um vídeo do próprio rosto Pra poder abrir uma conta Pois é, a gente tem que falar sobre isso É um assunto importantíssimo Mas, como o povo prefere treta Deivos treta Gostou? Falei agora igual o imperador do caixa agroquistão, né? Então vamos de treta Vou responder nesse vídeo Gorgonoide Gorgonoide Para com a trembolona Trembolona tá acabando contigo, cara Vou falar Vou responder o gorgonoide aqui Que é o É o rei Da maromba O gorgonoide é o rei da maromba Mas antes eu Eu vou dar um Uma boa tarde, né? Já é meio dia Boa tarde pra rapaziada Não deu tempo de fazer o vídeo No caminho do treino Que a gente tava atrasado Fiz agora Estamos fazendo agora Depois do treino Família já treinada Mas vamos dar o boa Hoje é boa tarde, né? Bom dia não, moleca Dá boa tarde aí, time Boa tarde Aí, ó E nesse boa tarde Já Peço que você confira a sua inscrição Se não for inscrito ainda Inscreva-se aqui no canal Tá? Pra se tornar um caixa grossa da pesada E confere a missão Dos cascas grossas hoje aqui Todo dia tem No comentário fixado Confira e execute a missão Como diz meu querido amigo Júnior Dublé Porque afinal de contas É pro bem de vocês Bom, vamos lá Gorgonóide Porra, Gorgonóide A trembolona tá acabando contigo Tá tendo Oscilações de humor repentinas Você Tá ficando com a visão nublada Tá difícil de você Fazer uma interpretação Sóbria das coisas Você que é um cara tão inteligente Porra, meu irmão Não é possível Mas vamos falar sobre isso E por que eu falei pra vocês aqui Deixa eu ver se não tem um Um tatu aqui no nariz, né, meu irmão? Que depois do treino Às vezes fica É... O que eu falei pra vocês Que é o quarto nível Da treta Porque esse vídeo É uma resposta Ao react Ó, esse vídeo É uma resposta ao react Que o Gorgonóide Fez da minha resposta Ao Fabrício Verdun E Renato Cariani É o quarto nível da treta Sensacional É aí, a internet é maravilhosa E Basicamente O Gorgonóide fez Um vídeo ali De uns 30 minutos É... Se colocando como advogado De defesa do Cariani E embora Ele tenha tido bons momentos Ali na sua Na sua sustentação Oral De defesa do Cariani No final das contas A tese De defesa Que ele abraçou Foi falha Porque se baseou Numa premissa Errada E quando você Faz toda a sua narrativa Baseada numa premissa Errada O... O destino Dessa... Dessa tese Não é outro Senão um fracasso E eu vou pontuar aqui Direitinho o Gorgonóide Pra você entender Meu garoto Porque a trembolona Tá acabando com... Jovens Não usem trembolona Trembolona deixa Neguinho piroca da cabeça Tá? Fica doidinho E aí o que que acontece Até... Só que eu tenho que começar Esse vídeo aqui Parabenizando o Gorgonóide Não é sacanagem Não é sarcasmo Não é porra nenhuma não Parabenizando por quê? Porque ele se colocou ali Como advogado de defesa Do Cariani Por gratidão Ele tem uma gratidão Ao Cariani O Cariani ajudou o Gorgonóide Numa fase da vida Do Gorgonóide ali E... Meu irmão Eu acho sensacional Vocês sabem aqui Embora o Gorgonóide Tenha falado que o meu canal É só de falar mal dos outros E é isso que ele tá errado Também Vocês sabem que eu sempre aqui Estimulo vocês A valorizarem o que de fato Tem valor E... Dentre Nesse rol de coisas Tem valor São alguns princípios E um dos princípios Que eu mais prezo É a gratidão Vocês sabem disso Eu falo que a gratidão É um sentimento nobre Que você só pode esperar De pessoas nobres Não dá pra esperar De vagabundo E o Gorgonóide Mostrando aí Que é um cara Que valoriza a gratidão Independente De ter errado Na maior parte Da sua defesa ali Tem que bater palma Pra isso Parabéns O Gorgonóide Não esperava outra coisa De você Sabe que eu gosto de você E... O Gorgonóide é o maior barato Porque a gente se estranha Aqui pra caralho A gente tem uns arranca-rabo A gente discorda Porra E no final das contas Um respeita e gosta do outro Mas vamos lá Qual a premissa Que eu disse Que o Gorgonóide Se baseou Em toda a sua tese E por isso Ele errou Na premissa De que eu fiz a resposta Ao Verdun E ao Cariani Porque eu estaria Magoado Chateado Triste Pelos caras Terem falado mal de mim Gorgonóide Deixa eu te falar um negócio Tu é garoto novo ainda 33 Tu vai chegar lá Tu vai chegar lá Eu tô na internet Me posicionando na internet Fazendo vídeo Desde 2012 Né E eu escolhi um campo Que é maldito Um campo que é maldito Que é o campo Da política Por que que é maldito? Porque tem tudo de ruim Que você pode imaginar Eu sei que na maromba Tem também ego Falsidade Não sei o que Na política tem Só que na política Ainda mais na posição Que eu escolhi De enfrentamento Não de boca alugada Igual esses Constantino Jovem Pan Essas porra não Né Aquele pavinato Essas porcaria Não Holiday Eu sou Enfrentamento Eu enfrentei o PT De 2012 A 2018 Enfrentei o bolsonarismo De 2019 A 2022 E voltei a enfrentar O PT agora Então estou sempre Numa posição De enfrentamento Contra quem está Na máquina Ou seja Quadrilhas Organizadas Com poder estatal Sem escrúpulos Colocando a minha vida Em risco A vida da minha família Em risco Porra Já perdi as contas De quantas ameaças Eu e minha esposa A gente já recebeu Entendeu Além disso Esses dois grupos Têm as suas Milícias digitais Que promovem Campanhas de assassinato De reputação Etc Etc Isso que aconteceu No podcast Do Verdun Nada mais foi Do que mais Uma tentativa De assassinato De reputação Tanto é Que o Verdun Foi querer Dar uma esporrada Em mim ali E o Cariano Também E os dois Não falaram Nada com nada Porque no final Das contas Não tem o que Falar de mim Vai falar o que? Ah Ele é bocudo Ah Eu não gosto Do sotaque dele Ah Ele Sei lá Usa uma camiseta Que dá cor Só isso Tu vai falar de mim Vai falar o que? Ele não tem o que Falar de mim Entendeu? Tanto é que o Verdun Fala Eu não gosto Da postura dele Porque Não sei Não sabe Aí o Cariano Não Ele falou mal de mim Uma vez Ele falou que eu sou Marqueteiro Que eu não sei o que Ele é um hater Eu sou hater Eu nunca falei Que ele era marqueteiro Entendeu? Então Eu já vou falar Chega na parte Onde eu concordo contigo Então meu irmão Por que eu fiz esse apanhado? Para você entender Que eu estou cagando Para o que as pessoas Falam de mim E para não dizer Que para todas as pessoas Eu estou cagando Para você entender melhor ainda Por causa da tremolona A tremolona está mexendo Com o teu cérebro A parada é a seguinte Se fosse naquela mesa ali No lugar do Verdun O José Aldo E no lugar do Cariani O Sardinha E no lugar do Júlio Balestrin Você Ou o Leandro Twin Pessoas que eu gosto Que eu tenho carinho Que eu tenho admiração Meu irmão E falassem aquilo de mim Eu ia ficar mal Aí eu ia ficar mal Eu ia ficar puto Eu ia ficar revoltado Aí a tua tese estaria certíssima Porra, o Brigadeiro está chateado Está magoado Aí tudo bem, compadre Agora Verdun Não tenho nada contra Nem nada a favor Cariani Não tenho nada contra Nada a favor O Júlio Balestrin Nada contra Nada a favor Eu simplesmente não conheço Nenhum dos três Reconheço a importância Que cada um deles tem No seu métier Lógico No seu ignorante Agora Não tenho relação nenhuma Com eles O que eles pensam de mim Não me afeta em absolutamente nada Eu desenvolvi o Gorgonoide Ao longo de mais de uma década De enfrentamento na internet E sendo alvo De assassinato de reputação Assédio judicial Essas porra todas Eu desenvolvi uma armadura Cara Que eu consigo De verdade mesmo Hoje eu sou mestre De não ligar Para o que os outros falam de mim Eu leio A porrada de comentário Os mais tóxicos Eu morro de rir Eu me divirto pra caramba No Twitter Que é a rede mais tóxica Que tem Eu adoro aquela porra Então Meu irmão Esquece isso Não fiquei magoado Não fiquei triste Se fosse você no lugar do Cariano Eu ficaria triste Agora Por que que eu fiz a resposta Ao Verdun e ao Cariano? Porque eles tentaram ali Colocar uma imagem em mim Que não é verdadeira Como aquele cara Que sai porra Falando mal de todo mundo Só por falar Meu irmão E aí você entrou nessa onda Você realmente fala mal Presta atenção O meu canal É de enfrentamento Enfrentamento ao que? A pessoas Não Há atitudes Há práticas Que eu considero Nocivas Que eu considero Que são riscos Ao futuro Desses dois aqui É só por isso Que eu entrei na internet É só por isso Que eu entrei na internet Tá Que eu comecei a vislumbrar Ser pai E comecei a ver Que ia ser um problema Entregar o país Da forma que tá Com os meus filhos E resolvi tentar fazer a minha parte Aí tu fala Não, mas porra Tu acha que tu Vai mudar o mundo Não, cara Não vou mudar o mundo Mas a quantidade de olhos Que eu já abri Das pessoas Porra, meu irmão Tá valendo a pena Se eu tivesse aberto Os olhos de uma pessoa Contra a idolatria política Pra mim já tava Porra, sensacional E é muito mais do que isso Tá, irmão É muito mais do que isso Tanto é que depois Agora que o mito Bolsonarista Caiu por terra E tá cada vez Mais claro Que ele é um vagabundo Inclusive, Gorgonoide Se prepare pra tu Se decepcionar Porque vai sair O sigilo Do cartão de vacina dele Então prepare pra tu Chorar aí Meu irmão Depois que caiu A mesma quantidade De gente que tá Se inscrevendo no meu canal É enorme Por quê? Porque os caras Tão vendo Que ao longo do tempo Eu me mantive firme Escolhi o caminho Mais difícil Me mantive firme E é isso aí Meu copado Porra Eu tô pautado pela verdade A vantagem de estar pautado Pela verdade É que tu não teme porra nenhuma Então Ou seja O foco do meu canal É defender princípios Nos quais eu acredito Que eu acho que são interessantes E que estão entrando Em extinção Na sociedade atual É combater práticas Se tu pegar todo Tu fez ali uma Uma leitura Do meu vídeo Aí tu Tu fez ali uma classificação Do meu canal De acordo com Mas os títulos E as thumbs Dos meus vídeos Cara Tu sabe melhor do que ninguém Tu trabalha na internet Que você tem que fazer Uma thumb E um título chamativo Pra tu trazer gente Pra dentro do teu conteúdo Pra tu passar a tua mensagem E quando você fala de política Talvez você não saiba Porque o teu canal Ele é nichado Na parte de maromba O YouTube não entrega Vídeo de política Ele não quer Ele já mandou Inclusive Uma Como é aquela porra Relatório Não é Um ofício Uma circular Pros criadores Dizendo que ele não queria mais Conteúdo de política Conteúdo de assuntos Sensíveis A plataforma Não quer Então ele não entrega Então o que eu sou obrigado A fazer Gorgonoide É o que tu tem que entender Meu filho Eu sou obrigado A falar de BBB23 E aí Eu começo com isso E aí eu extrapolo O pessoal aqui do canal Eu tá ligado E é por isso que eu falo Ou tu não assiste os vídeos aqui Ou a Trembolona Não tá deixando tu interpretar Porque é muito claro O foco do canal aqui Eu começo falando De um assunto escroto Dando porrada E extrapolo Pra uma reflexão Pra as pessoas Pensarem em algo Que possa agregar Na vida delas E sempre bato Em cima dos princípios Que eu acredito E contra as práticas Que eu acho Que estão acabando Com a nossa sociedade Então se tu pegar Todos os meus vídeos Tu vai resumir O meu canal Em enfrentamento Aos privilégios E aos desmandos Da classe política Enfrentamento A corrupção Enfrentamento A idolatria política Enfrentamento A sexualização Banalizada Da sociedade Enfrentamento A erotização infantil Enfrentamento A essas preserpadas De ideologia De gênero É isso Coupade Todos os meus vídeos Tu consegue enquadrar Contra a galera Que engana os outros Na internet Pra fazer dinheiro Todos os meus vídeos Tu vai conseguir Classificar Nesses sete nichos Todos 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 Tem sei lá Quase mil vídeos Nessa porra Nem sei quantos vídeos Todos Você consegue Classificar Nessas sete Ah E aí você Fala mal Da Jojel Tordinho Sim Se ela estiver Praticando uma dessas Coisas Eu vou falar mal Dela Mas só dela Não Ah E a Xuxa Praticou uma dessas Coisas Vou falar mal Também Lógico Ah O Porra O Salgadinho Do Catinguelê Falou mal De uma Eu vou falar mal Fez uso Dessas práticas Vou falar mal Também É normal Então meu cumpade Não é Eu não falo mal Das pessoas Pra ter visualização Não Eu sou obrigado A mesclar assuntos Pra que o YouTube Entregue O meu conteúdo E eu possa então Passar minha mensagem E fazer o enfrentamento Ao que eu quero enfrentar Aí depois tu fala Que é muito mais fácil Fazer vídeo assim Do que um vídeo Por exemplo Aí tu comparou os teus Você quer os benefícios Da creatina Meu irmão Tá totalmente equivocado É muito mais difícil Fazer vídeo assim Não tem roteiro É muito mais prático Você ligar Agora é muito mais difícil Não tem roteiro Você não sabe Eu começo Eu tenho que concatenar As ideias sem roteiro Sem porra nenhuma Sem edição Eu sei que é um conteúdo Difícil de ser abordado Que vai incomodar as pessoas É só coisa ruim Ah os 5 benefícios Da creatina É fácil Sabe o que eu posso fazer Eu posso ver o teu vídeo Mudar a ordem Dos 5 benefícios Que tu falou E usar minhas palavras Isso é fácil Pra caceta Quem é que não faz isso Porra A maioria de criador De conteúdo faz isso Copia dos outros Só muda a ordem Eu sei Isso é fácil E traz muito mais de benefício Então Meu irmão Isso aí É Groselha Que tu falou Aí depois tu fala Também Que Ah que o Pessoal da Maromba É mais de direita Porque Não abraçou o Bolsonaro Que eu falei ali Que a motivação Deles terem me atacado Foi por causa do Bolsonaro E que eles não abraçaram o Bolsonaro Eles só não queriam o Lula Meu irmão Não abraçaram o Bolsonaro O Bolsonaro tem torcida organizada Irmão No Brasil O político tem torcida organizada Eu acho que a militância As duas militâncias mais doentes Que tem É a militância bolsonarista E a petista Os caras acreditam Realmente Porra Que Que tem reptiliano Que tem a porra toda Que a terra é plana Pô Tu vai esperar o que de Não posso queir Tu vai esperar o que de gente assim Meu compadre Tu vai esperar o que de gente assim Aí tu vai me dizer Que não Que não houve idolatria Que o pessoal só não queria O Lula Ah cara Pela mãe Tu tá negando a realidade É lógico que houve idolatria É lógico que Que houve Quem é que gritava Mito 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 Quem é que é lá Os caras tirando foto com o Bolsonaro Rindo Babando Quem é Meu irmão Não fui eu Eu nunca falei mito Mito Acha alguma coisa Eu falo no mito Nunca Nunca Nem quando eu Eu apoiava e acreditava Nesse cara pra caramba Eu entrava nessa de idolatria Porque eu sou contra Idolatrar as pessoas E sempre falo aqui no canal Não me idolatra em ninguém O pessoal fala Pô Brigadeiro Eu sou teu fã Não seja meu fã Não seja meu fã Eu sempre falo aqui pra todo mundo Obrigado pelo carinho Mas não seja meu fã Não seja fã de ninguém Se for pra ser fã de alguém Seja fã da tua esposa Do teu marido Seja fã dos teus pais Do teu filho Seja fã de alguém Do teu circo Então, compadre Porra Essa porra aí também não Não pega E aí depois no final Tu fala que eu tento Dar uma de fodão De Que eu tentei trocar o cariano Quando eu pergunto Se ele faz Se ele faz algum tipo de caridade E que parece Ai, ó Tu fala assim pra mim Olha a cara dele Aí tu aponta pra mim Olha a cara dele Parece que ele é o único Que faz caridade Não, irmão Não sou o único, não Pelo contrário Eu faço muito pouco ainda Eu criei a associação Pra eu fazer mais Porque eu acho Que eu faço pouco Eu acho que eu faço pouco Eu acho que eu sou merda Individualista Que deveria fazer muito mais Pelos outros Do que eu faço Tá E Eu só perguntei pro Cariani Por quê? Porque naquele vídeo E é por isso A minha motivação toda De responder o Verdun E o Cariani E tu vê, né, compadre Como é que eu respondo, né Tu sabe Eu respondo na moral, maluco Eu respondi o Verdun E no teu vídeo ali Tu tenta botar Como se eu tivesse direcionado A minha resposta Só pro Cariani Porra nenhuma A maior parte do vídeo É respondendo o Verdun Aí depois eu respondo o Cariani Porque ele falou de mim também E ele falou E ele falou uma coisa Que nem o Verdun falou O Verdun falou Que eu não gostava do meu jeito Isso aqui O Cariani fala Que eu sou um hater Hater do quê, cara? Aí por isso que eu falo Cariani Porra Eu sou um hater? Eu sou um hater? Porra Que ele fala Que é uma corrente de ódio Que eu formo Corrente de ódio? Os meus inscritos aqui, cara Ajudam gente Pra caralho Ah, pô Tu tá dizendo que só você ajuda Eu não falei Nunca que só eu que ajudo Pelo contrário Eu acabo de falar aqui Eu acho que eu ajudo pouco ainda Eu tenho que ajudar mais E tô fazendo força Pra conseguir ajudar cada vez mais Eu só perguntei Se o Cariani ajuda Porque se ele fala Que eu sou um hater E eu ajudo os outros Ele tem que ajudar muito mais Ele tem que fazer Muito mais caridade do que eu É isso que eu tô falando Aí tu vem com aquela Né, meu irmão A desvirtuada Não, porque ele faz caridade Ele gera emprego Gerar emprego Não é caridade não, irmão Desculpa Gerar emprego é interessante? Pra caralho É importante pra economia? Pra caralho Eu bato palma pra quem gera emprego? Bato palma pra quem gera emprego O empresário no Brasil é um herói É um herói Tira o meu chapéu pra quem é empresário Agora É caridade? Não é caridade Por quê? O Cariani vai pegar um moleque analfabeto Que porra Que não tem nem Não teve oportunidade De ter nem o primeiro grau Moleque Fudido lá, meu irmão Que não tem nem roupa pra vestir E vai botar na empresa dele Pra trabalhar Não vai Se ele fizer isso Aí é caridade Caridade É você oportunizar Pra as pessoas Que não tiveram oportunidade na vida Seja pela criação Que teve Seja pelo Pelo meio em que tá inserido Não interessa Você oportunizar pra elas Uma chance De ascender socialmente Isso É caridade É você cuidar De alguma forma Ajudar Aqueles que não tiveram oportunidades É isso É isso Agora não Contratar um executivo Porra Super qualificado Pra ser o chefe do RH Da minha empresa É caridade Não É importante? É importante Mas não é caridade Eu faço caridade Eu perguntei se ele fazia Porque ele falou que eu sou hater Entendeu? Então cara Eu tô aqui só pontuando as coisas Eu gosto de você Tu sabe disso A gente tem nosso arranca-rabo Isso que é maneiro pra caralho Mas a gente se respeita E eu gosto Vou falar de novo Eu gosto de você Em relação a minha resposta Cara Pro Verdum e pro Cariano Eu respondi os dois Da forma que eu respondo Todo mundo Da forma que eu respondi O Pablo Marçal Todo mundo achou que eu ia chegar lá E ia meter a porrada No Pablo Marçal Os caras tem uma visão Deturpada minha O que eu fiz Com o Pablo Marçal? Pô Tive uma atitude cordial Fui incisivo Fui firme Na defesa Do que eu acredito Assim como eu fui com o Verdum Assim como eu fui com o Cariano Assim como estou sendo com você Assim como eu fui com você Da vez que tu surtou Por causa de política E bateu em mim pra caralho Como é que eu te respondi? Tu lembra? Eu sou firme Eu sou incisivo Porém Eu trato os outros Com respeito Da forma que eu gostaria De ser tratado É assim Se ninguém tem a visão errada Minha Meu irmão A minha criação foi essa Eu trato com respeito E foi assim que eu fiz com o Cariano Em momento algum Faltei respeito com ele Eu só dei minha opinião Todas as vezes que eu falo do Cariano Eu dei minha opinião Sempre reconhecendo O trabalho que ele faz Vocês tem que ser desapaixonado Na leitura de vocês Entendeu? Não é porque eu acho Que o cara tem um ego Do tamanho do mundo Que eu vou achar Que ele Ah não Ele não é importante No meio do fitness No bem estar das pessoas Lógico que é Ele faz um puta De um trabalho relevante Eu nunca Nunca neguei isso Nunca neguei Se eu negasse Eu ia ser um idiota De negar isso Como se eu negasse O trabalho que tu faz Eu ia ser um idiota É um trabalho relevante O trabalho que o Verdun faz Pô Puta De um trabalho Eu não vou ser idiota De negar isso Agora Por que eu fiz a leitura do Cariano? Porque tem um vídeo Tem um vídeo dele Onde ele Porra Fala com o maior orgulho Que ele derrubou o amigo dele Que ele tomou o emprego Do amigo dele Em cima De um vídeo dele mesmo Falando Narrando uma coisa dessa Eu tiro as minhas conclusões Eu tiro pelo menos A impressão que eu tenho dele Pode ser que ele tenha mudado? Pode Ah Brigadinho Mas tu já contou uma porrada De coisa escrota que tu fez Eu volto a dizer Cara Eu sempre fui um merda Eu sempre fui um merda Estou com 40 anos 30 anos da minha vida 3 quartos da minha vida 75% da minha vida Eu fui um merda absoluto Um pouco mais até Uns 80% da minha vida Um merda Um merda Um lixo de pessoa E aí Só que eu não tento Transparecer aqui na internet Virtude Ah não Eu sou legal Eu sou bonzinho Eu continuo falando Eu sou merda Em processo de evolução Estou cada vez menos merda Mas sigo sendo merda E a galera que está falando Que eu estou usando filtro Não estou usando filtro Porra nenhuma não Essa estrela da puta Os dentes estão mais brancos Não sei porque Eu acho que é o sol Estou babando Baba porque eu acabei de treinar Estou bronzeado Não estou usando filtro não Lembrei disso aqui Então é algo ergonóide Então porra com o pai Entendeu Legal a tua defesa do cara aí Mas Totalmente infundada Com o pai Tá Provavelmente Ou você não está assistindo Os meus vídeos Como você disse que assiste Ou você não está entendendo Por causa da trembolona Para com a porra da trembolona Ou a paixão aí Paixão quando eu falo Não é pejorativa não É bacana até Essa admiração que tem Pelo cariano E a necessidade de defendê-lo Fez com que tu distorcesse as coisas Mas eu não acredito Que tu faria isso Conscientemente não Que tu é um cara Um cara correto E por fim Quero dizer Para a galera que Que está inscrito aqui no canal Que não vá lá Porra jogar rei Até porque Essa é a parte Que eu finalmente concordo contigo Gorgonoide Quando tu fala que a internet É lugar de ódio Que as pessoas fomentam Eu concordo plenamente contigo 100% É isso mesmo É verdade E até concordo contigo também Que de repente O Cariani foi Neguinho jogou para ele Ó o que o Brigadeta Falou Concordo Concordo Legal Agora Se ele vai falar de mim Ele não pode falar Que eu sou um hater Sem saber quem eu sou Ele não pode falar Que eu chamei ele de marqueteiro Eu nunca chamei ele de marqueteiro Essas porras não podem fazer E é por isso Que eu fiz a resposta lá para ele E aí por fim galera Não quero que Por favor Vocês aqui Que são do Caixa Agroquistão Eu não quero que vão lá No canal do Gorgonoide Ah pô Tu é babaca Não O moleque não é babaca O moleque é gente boa O moleque é um cara do bem Tá demonstrando a virtude Tá errado Tá errado Na maioria das coisas que ele falou Mas tá demonstrando a virtude Que é defender Um cara que Que o auxiliou Que o ajudou Na parte da carreira dele E que todo mundo Tenha essa gratidão também Cultive essa gratidão Dentro de vocês E pelo contrário Em vez de dar hate Lá no Gorgonoide Lá Vai lá Se inscreve no canal do cara O cara é um cara bacana Se inscreve lá Aí escreve lá nos comentários Aí tu é mó vacilão Mas porra Me inscrevi aqui Porque o brigadeiro gosta de tu Vai lá e E curte o canal do cara Que é legal Tá E Gorgonoide Pô Pra terminar Para com a porra Da trembolona Opa Posse Posse